Vários arcos de rolezinho aqui, pega o arco do Neji, tá ligado? Que aí tem toda aquela parada da família primária e secundária dos Ryuga E aí meio que o pai do Neji ter morrido Exatamente pra meio que, tipo, o líder do clã Ryuga não morrer, ele foi morrer no lugar Sendo que eles eram gêmeos, né? Na lógica, os dois teriam mesmo direito Exatamente Eu anotava tudo, ó, que eu achava do episódio por episódio, tá ligado? Aí, ó, tem jeito Mas eu não lembro de porra nenhuma Mas que eu anotava, eu anotava Tipo assim, é muito legal que a profundidade dos personagens e tal É pouco, tipo assim, é bem pé no chão, sabe? Você dá pra ter uma imersão bem legal com o mundo ninja Na época do Play 2, que tinha os jogos Que aí você fazia missão pro Konoa, tá ligado? E aí você vai, aí tem o tio do Rami, tá ligado? O T-Book é uma memória, hein, cara? O T-Book é uma memória top É muito da hora, pô, é muito da hora Olha que legal, rapidinho, só pra pontuar um que eu peguei aleatório Temporada 5, episódio 16 Kekei Genkai do Kimimaro é crescer ossos pontiagudos Ossos com alta densidade, mais duro que aço Shikamaru não gosta de música Olha que da hora, tipo, a informação sobre a Kekei Genkai Do Kimimaro, tá ligado? E aí você vai ver, ele é do clã Kaguya E aí depois de todo o fim da obra, você descobre que, tipo assim Existiu uma clã Kaguya, a Kaguya Tá ligado? O que que tá atrelado é muito bem Tanto que ele é mais pálido, que parece com a Kaguya mesmo Então é tudo muito bem construído A Kaguya tem um jutsu chamado Shikotsumiako Não sei como que eu decoro esses homens Tá ligado? Mas enfim Que é exatamente soltar ossos E ela mata o Obito dessa forma Ela dispara igual o Kimimaro, só que o que que muda? O da Kaguya, se relar, te pudrifica, tá ligado? Você vira poeira Ah, é uma mistura, tipo do personagem lá do Boku no Hiro Que bota a mão e derrete a pessoa Isso, isso E ela tira esse osso Ah, o Shigaraki, é E aí esse poder do Kimimaro que você viu lá no clássico Não, mano, é muito bem construído E tem um lance que eu adorava Esses detalhes que a gente tá falando Que o Naruto clássico construiu Que tinha o lance de Você precisa fazer os jutsus E aí a Haku, lá com os abos Ela faz com uma mão só Aí todo mundo fica Meu Deus, tem como fazer com uma mão só Aí depois a gente vê que tem como fazer até sem mão Faz ali rapidão e solta É meio que a parada do Harry Potter De lançar magia com varinha ou sem varinha, tá ligado? Então eles vão expandindo Aí tem um mundo, mano Da onde as invocações vivem Isso é fenomenal, tá ligado? É tipo, você vai invocar o sapo Então tem o mundo dos sapos Tu vai invocar a cobra Tem o mundo das cobras Só que isso é uma coisa que eles não exploraram muito ainda, né? É muita Tipo assim, se for falar do que coisas que eles não exploraram ainda Porque eu tenho esperança que vai explorar mais cedo ou mais Em algum lugar vai Ah, eu quero tá aí na terra pra ver a coisa ser Mas enfim, tem muita coisa, mano Das bijus Eu acho que tipo assim Essa saga das bijus Eu queria muito ter visto a origem dos outros Jinchuriks Porque eles foram escolhidos Tá ligado? Imagina, tem uma Jinchurik Que é uma das minhas favoritas Se não há a minha favorita entre Jinchuriks Que é a Eugituni Que tem a Jinchurik do Duas Caldas Matatabi Que é a moça que tem Vira o gato, Flamejante Muito bonito, tá ligado? Muito louco E tipo assim, ela era parceira do Killer B nas antiga Ela treinou como treinar o Jinchurik Com o Killer B nas antiga O Killer B tem uma super admiração por ela Ela é uma Jonin J-Lish da Vila da Nuvem Então tipo assim, imagina esse de rolezinho Pô, lança aí um Gaiden Tipo uma graphic novel Pô, lança aí, tá ligado? Se for falar disso, tem de muita gente Tem muita coisa a explorar Mas bom, antes de a gente destrinchar o mundo de Naruto E emendar no mundo de Boruto Eu ia puxar o filme Você quer falar alguma coisa? Eu queria falar o que vocês tinham falado um pouquinho do Neji e tal Eu sempre tive muita curiosidade pra saber Por que o Orochimaru nunca foi atrás de um Byakugan E sim só do... Do Sharingan, do Clão Chih, né? Não do Clão Hyuga Tem a resposta pra isso Porque o que acontece? O que o Orochimaru tava buscando no Sharingan Era exatamente o dom de copiar jutsus Porque o Orochimaru é viciado em aprender ninjutsus Essa é a missão dele, né? E a missão da vida dele é meio que tipo assim Aprender todos os ninjutsus e tipo assim Pra aprender todos os ninjutsus Ele desenvolveu outro vício Que é em querer ser imortal Porque senão não teria como aprender todos os ninjutsus Não teria tempo, né? Tipo ele entendeu que com uma vida só Você não ia ter tempo suficiente pra aprender todos os jutsus Então ele falou, beleza Eu vou ficar imortal E vou atrás de todos os jutsus E aí ele quer o Sharingan Exatamente pelo fato de tipo assim Poder copiar só de olhar Mais fácil E o Byakugan já não oferece isso O Byakugan é meio como se fosse um binóculo ali, tá ligado? Mas o Byakugan é brabo também Demais, demais Agora tenha sido esquecido Os poderes do Byakugan É, isso é sacanagem Foi esquecido Mas os poderes do Byakugan Se eu não me engano é Você consegue identificar Você meio que tem um raio X Você vê a pessoa por dentro Então os pontos de chakra Pra você bloquear aqueles pontos de chakra Ou entender se a pessoa vai Tá sendo agressiva com você Se ela aumentou o fluxo de chakra Ela vai te atacar Então você consegue prever essas coisas É até uma forma de você prever o ataque de chacra Libertando os portões de não sei o que Passa o Neji olhando lá com o Byakugan ativado Não, isso é muito bom E o outro poder ele é tipo um binóculo, né? Ele vê muitas distâncias, né? É como tipo um olho de águia, tá ligado? Só que existe um nível de Byakugan Que é o... Porque tipo assim O Byakugan é o dojutsu principal dos Otsutsuki Inclusive é o... Que é aquela raça tipo de deuses, né? Isso, isso E aí o que acontece Tipo, alguns Otsutsuks Tem o Byakugan tão poderosos Que eles podem ter um deslumbre até do futuro Caraca Então tipo assim A metáfora de você poder enxergar a frente Além do que você vê É mais profunda Inclusive é por isso que o Momoshiki atormenta o Borutufano O seu futuro tá fadado, Leidão Porra E digo mais A Kaguya Ela também quando ela encontra ali o Naruto e o Sasuke Ela também consegue meio que entender ali O que que eles vão meio que fazer Porque um nível deus de Byakugan consegue ver até isso Porém Nos seres humanos É visão de longa distância E essa visão raio-x também A Hinata mesmo na guerra Consegue enxergar dez vezes mais quilômetros Do que o melhor usuário de Byakugan já conseguiu Pô, muito da hora Mas infelizmente o clã Ryuga foi muito esquecido, né cara? Muito esquecido Um fato interessante que comprova que o Byakugan foi esquecido É que o Byakugan é um dos três grandes doujutsus Porque o que acontece Os grandes doujutsus Que são os doujutsus principais São os doujutsus que vieram dos Otsutsuki Hinegan Então você tem Byakugan, Sharingan e Hinegan Tá ligado? E aí você vê Sharingan totalmente explorado Tranquilo O Hinegan também E o Byakugan É verdade Esquecidaço E é muito da hora o Judo Lá no Shippuden tem até um cara Da Vila da Areia, não lembro Ou da Vila da Menina que solta Som Não, talvez é do som Mas eu acho que ela soltava lava Que ele tinha um Byakugan também Ah sim, é o A.O. A.O. Ele roubou um Byakugan, eu acho O que acontece, o A.O. é um ninja da Vila da Névoa Da Névoa E aí o que acontece Numa treta específica Esse A.O. é um ninja bem habilidoso Inclusive ele vira casaca em Boruto Ele já morreu, mas ele virou a casaca Caramba Ele foi pra organização cara Mas enfim O A.O. ele tretou com um Ryuga Imagina um gaidenzinho mostrando isso E aí ele meio que fala Pô, é um Ryuga Esse doujutsu é maneiro Acho que ele fere o olho na luta, tá ligado? E fala, vou pegar Aí ele pega Mas tem como então roubar um Byakugan? Assim como um Sharingan Lembra que o Kakashi rouba do Obito É porque a gente não tem uma proteção Algo assim E ponto interessante Sabe no Clã Ryuga Família principal e secundária Existe isso exatamente Pra ser uma forma de proteger o Byakugan Porque o que acontece A família primária Guarda o doujutsu do Byakugan Tá ligado? Então tipo assim Meio que eles são os reis Que tem o poder daquele olho Dos Otsutsu Que tal De Ramula Então show Vocês ficam aqui E como eles tem uma linhagem gêmea A linhagem gêmea É a que protege o Sharingan Enquanto é O Byakugan Desculpa, o Byakugan Então o que acontece Quando é pra ir pra luta Eles vão O da família secundária E pra que que serve o selo na testa? Uma Pra família primária Ter o total controle da secundária E duas Pra poder tipo assim Meio que autodestruir o Sharingan O Byakugan Autodestruir o Byakugan Caso É meio que É uma proteção Exatamente Isso é muito da hora Cara Mas infelizmente É também É cruel demais É cruel demais Porque o Neji Ele treinou muito Ele quer ser livre E não pode ser livre Porque tem uma marca Que ele tem que ser escravo Da família principal A ponto que essa marca Chega até mesmo A dar uma limitada Nos poderes do Byakugan Porque pensa comigo Se nasce O Neji Teoricamente Ele é mais poderoso Que a Rinada Sim, sim Mas devido ao fato De ele ter aquela marca Ele existe um certo limite De expansão do poder dele E ela Naturalmente Vai ultrapassar ele Exatamente Inclusive Eu tenho na minha cabeça Que o Neji Tipo assim Eu sou bom E eu vou ser o melhor Eu sou o melhor Na minha cabeça Tá ligado? E aí quando ele vê Esse limite É fogo Da onde veio o meme O Naruto pode ser um pouco duro Às vezes Mano, isso aí Eu nunca me perguntei isso Mas agora Tô aqui, né Vou fazer Acho que literalmente O Kakashi falou isso O molequinho É na primeira missão É na missão É na missão dos abos Aqui é de proteger uma ponte É proteger a construção De uma ponte Isso E aí o molequinho Tá meio bolado com o Naruto Porque o Naruto foi duro com ele Tá ligado? O Naruto é meio arrogante com ele É, tá ligado? Aí ele falou Pô, o Naruto ele é triste Assim e tal Porque ele leva o mundo nas cordas Eu jurava que tinha viralizado Por causa da música do Tal, João Que começa assim